Fala galera, eu sou Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês Que inclusive eu vou até falar mais baixo Porque hoje eu vou tentar descobrir qual é o mistério do meu irmão mais novo O que acontece? Vou tentar explicar pra vocês Pra vocês ficarem sabendo do que que tá acontecendo aqui em casa O meu irmão mais novo, ele estuda de manhã E chega por volta das 11h30, meio-dia da manhã, né? E quando começou o ano, tava tudo normal, tava tudo de boa e tudo mais Ele chegava super animado, porque conheceu coleguinhas novos Conheceu gente nova na escola e tudo mais Porém, dos últimos dias pra cá, ele tá ficando um pouco estranho, entendeu? Tá ficando estranho, eu tô achando meio estranho assim as atitudes dele Por quê? Uma vez eu precisei pegar uma coisa que tinha dentro da mochila dele Eu pedi ele uma caneta, eu não tinha uma caneta E ele falou, pode pegar a caneta da minha mochila E eu fui, peguei a mochila dele, né? Fui abrir pra achar a caneta E ele foi lá e ficou louco e veio atrás de mim e falou Não, peraí, 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 pode deixar que eu pego Pode deixar que eu pego, entendeu? Tipo assim, meio que tentando esconder alguma coisa Que provavelmente está dentro da mochila dele Então, enfim Ele fez isso tudo, eu achei um pouco estranho E outra coisa também que eu tô achando estranha É que ele tá escondendo a mochila dele quando ele chega em casa Então, sempre quando ele chega na escola Ele pega e esconde a mochila dele Inclusive, eu já sei onde que ele tá escondendo a mochila E é aqui, ó, olha aqui Ele tá colocando a mochila dele embaixo da cama Olha só A mochila dele tá aqui Não sei por que que é Porém, eu quero descobrir Eu quero descobrir porque eu quero ver se é alguma coisa, sei lá Errada Alguma coisa, sei lá, que tá com vergonha Enfim Quero descobrir o que é E vocês vão descobrir comigo Demorou? Vocês vão descobrir comigo Mas antes da gente descobrir o que que tem na mochila do meu irmão, galera Já deixa o like aí embaixo Porque isso é muito importante Me ajuda demais Vocês não tem noção E se você não for inscrito, se inscreve no canal Porque tem muito vídeo legal aqui pra vocês Demorou? Inclusive, no final desse vídeo vai aparecer vários vídeos meus Que eu fiz aí Que você pode escolher qualquer um aí Pra clicar e já cair direto no vídeo Demorou? Então, enfim Vamos lá Vamos ouvir o que que tem nessa mochila dele Que eu tô super curioso Pra saber por que que ele fica escondendo a mochila Ó A mochila não é muito grande Tal A mochila, né Bonita, tal Inclusive, ela tá ficando toda empoeirada Por conta de ficar debaixo da cama, né Então não vale a pena ele ficar deixando a mochila embaixo da cama Mas beleza Vamos começar aqui Eu tô com uma mão só Vamos começar abrindo esse bolso de fora A gente pode ver que tem uns trocados aqui Umas moedas Deve ser tipo o troco do lanche Temos uma caneta O que mais? Será que a gente tem alguma coisa aqui? Ele pode tá escondendo? Não, tem um lápis Estranho Eu não tinha esses lápis bonitinhos na minha época não, hein Meus lápis eram tudo desse tamanho Que você usava desse tamanho E tinha ponta nas duas pontas do lápis Enfim Meu irmão tá melhor que eu quando eu era da escola Mas tudo bem Vamos lá Tá, dinheiro não importa Vamos deixar aqui Fechar esse bolso aqui Tem algum outro bolso escondido? Atrás? Não Vamos abrir então o bolso grande Vamos ver o que ele tem dentro da mochila dele Beleza Abrir Temos aqui uma apostila de filosofia O que ele tá aprendendo em filosofia? A filosofia medieval Tal Nossa, velho Deu até uma saudadezinha da escola agora Mas tudo bem Temos aqui Isso aqui eu acho que é uma outra apostila Né? Isso Isso aqui é de ciências da natureza E matemática Nossa Gente, minha matéria favorita era ciências Sério Minha matéria favorita na escola era ciências Eu amo ciências Amo Amo de paixão mesmo Mas tudo bem Isso aqui não me importa agora Temos aqui Ai Esse caderno Caderno a gente tem aqui Várias coisas que ele já escreveu, né? Nas aulas Temos aqui Ah, esse caderno aqui tem várias Várias Que isso, gente? Meu Deus Isso aqui é tipo Deve ser algum trabalho que ele fez Atividade Que ele tinha que pegar alguma coisa e colar Enfim Colou Legal que ele faz as atividades, né? Isso é bom Inclusive façam as atividades, né, galera? Na escola Deixa eu ver aqui Temos aqui Outra apostila Ah, tem um bolso aqui, ó Secreto Será que tem alguma coisa dentro dele? Deixa eu ver É, não Não tem nada dentro desse bolso Tem algum outro bolso aqui dentro? Também não Tá Enfim É, galera Eu não sei por que ele não deixa eu pegar a mochila dele Onde que deve ter alguma coisa aqui que tá escondida, gente? Esses bolsos aqui, eles são transparentes Então não seria neles Duas horas depois Será que, sei lá É por aqui, ó No final Alguma dessas folhas finais Ele pode ter escrevido alguma coisa Ah Não acredito Pera Calma Que bilhete é esse? Meu Deus Tá Beleza Já achei uma coisa aqui que me parece Não ser muito comum, né? Temos um bilhete aqui na última folha Será que eu abro, galera? Será que eu abro esse bilhete? Eu vou abrir Eu vou abrir Eu tenho que ver, vai Vai que é, sei lá Alguma professora que Tá chamando a atenção dele Ele não quis mostrar pra minha mãe Enfim Eu vou abrir porque pode ser bom pra ele Ó, galera O textinho tá escrito assim, ó Ana Já faz um tempo que eu queria te dizer isso E acho que você pode não sentir a mesma coisa por mim Mas eu preciso dizer Eu gosto de você Por que que é isso, Brilho? Ó, Tiago, calma aí Calma aí Não, eu que vou te perguntar agora Por que que você tá lendo isso? Não, eu que vou te perguntar agora Por que? É meu? É meu Olha o negócio Por que que você tinha um bilhetinho de amor Pra uma pessoa que chama Ana? Não, é da sua conta Me fala Ô, Tiago Ô, Tiago, você tá brincando comigo, né? Você tá brincando Pera aí, deixa eu ver Por isso que você tá escondendo a mochila Todo dia Não, pera aí Vem cá É por isso que você tá escondendo a mochila todo dia, né? Por isso Olha lá, olha lá Aí agora eu fico querendo esconder a mochila dentro do armário Tiago, eu já li Eu não quero Eu já li, já era Eu já li, Tiago Você jogou o bilhetinho ali na janela? Eu vou pegar Eu vou pegar o bilhetinho É esse aqui o bilhetinho? Não, pera aí Esse é o bilhetinho? Calma, calma Eu não quero saber Calma, vamos fazer o seguinte Me dá o bilhete Eu vou mostrar pra minha mãe Me dá o bilhete, né? Eu vou mostrar pra minha mãe Você tá com vergonha, tá? Só porque eu tô gravando, né? Me dá o bilhete Olha pra câmera Fala pra gente gravar Fala com a galera aí, ó Que você tem uma crush que chama Ana Não é? Não, eu não vou contar pra ninguém, não Calma, vem cá, vem cá Vamos conversar Meu Deus, galera Meu Deus Acabei de descobrir que ele tem uma crush que chama Ana É, Tiago Eu já tinha descoberto também uma outra crush dele Mas foi ano passado, tem muito tempo Uma outra crush que chamava... Eu até esqueci o nome dela Mas pelo visto Eu acho que ele conheceu gente nova esse ano quando ele entrou na escola E essa Ana deve ser a nova crush do meu irmão Vou tentar acalmar ele ali Ser compreensivo Então, se você tiver vendo esse vídeo É porque ele deixou eu postar, tá? Se ele não deixar, infelizmente eu não vou poder postar esse vídeo, né? Porque, pô... Também eu não vou postar sem ele querer Se ele deixar eu postar Então eu vou conversar com ele ali Se você tiver vendo, é porque ele deixou Inclusive, deixa o like aí Porque, enfim... Valeu a pena eu descobrir qual que era o segredo do meu irmão mais novo Por que ele escondia tanto a mochila dele Mas, enfim... Então o vídeo foi esse Deixa bastante like Se você não for inscrito, se inscreve no canal Pra não perder nada que eu posto aqui Demorou? Então é nóis Um beijo Amo vocês Tchau 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 Tchau